Na BR-259, no Vale do Rio Doce, um motociclista de 54 anos escapou da morte. O seu Nelson Marques da Silva bateu em um cavalo. Foi entre as cidades de Sabinópolis e Serro. Um nevoeiro também pode ter facilitado o acidente. A polícia militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a vítima caída com ferimentos nos braços, incluindo uma fratura exposta. Moradores da região confirmaram para a PM que a quantidade de animais soltos é recorrente. A polícia militar rodoviária diz que conversa com fazendeiros para que eles não deixem os equinos e outros animais soltos nas propriedades, correndo o risco que saiam e invadam a rodovia. O sargento da PM, Fábio Oliveira, gravou um vídeo. Retirarem esses animais da pista de rolamento. Mas eu quero aproveitar e passar uma dica para os condutores de veículos, não só de motocicleta, mas de veículos automóveis. Saiam mais cedo, evitem a correria, porque nessa época do ano a neblina é baixa, a visibilidade é pouca. E aí E aí E aí